Bom, vamos dar uma olhada então no Sermão pelo Bom Sucesso das Armas de Portugal contra as de Holanda Sermão do Padre Antônio Vieira de 1640 Lembrando aqui que quem quer dar uma olhada na biografia do Padre Antônio Vieira, na estrutura dos sermões, no estilo barroco Eu deixei isso aí de começo no Sermão da Sextagésima, então dá uma olhada lá Vou partir aqui direto para o Sermão pelo Bom Sucesso, tá? Bom, lembrando que ele é um sermão primeiro político e religioso Lembrando das estruturas, um tal de Lichard, almirante holandês, ele está devastando o recôncavo baiano E o contexto todo aqui é das invasões holandesas no Brasil Então o que acontece, o Vieira tem alguns detalhes desse sermão aqui Ele vai acabar conversando com Deus Exatamente, vai altercar, conversar, argumentar com Deus sobre as complicações advindas com essas invasões holandesas aqui E qual é o detalhe? Não vai pedir penitência agora ao povo, mas que o próprio Deus se penitenciasse E qual é o detalhe? Tem que lembrar quem é que é o Deus de Vieira O Deus de Vieira é um Deus concreto, com atributos morais e intelectuais Que dirige tudo de cima das nuvens e dotado de alta inteligência Ou seja, se ele é o patrão e tem muita inteligência, enfim, é quem coordena Eu posso conversar com ele e apresentar os meus argumentos E segundo Vieira, os argumentos do Vieira são muito fortes, né? Então o sermão esse aqui se divide em cinco partes Qual é o cuidado? Se dirige a Deus Cinco partes, invasões holandesas E ele vai acabar pintando o que seria, então, o Brasil colonizado pela Holanda Para ele seria a pior coisa do mundo, porque vai chamar a Holanda de herege Ok? Vamos passar, então? Ele abre o sermão, pegando o Salmo 43 de Davi Dizendo o seguinte Então, lá vai ele começar com essas palavras aqui Vamos passar para a parte 1 Na parte 1, Vieira diz que vai conversar com Deus Mais protestando do que orando E que esse Salmo do Davi, que acabei de ler Ele parece pronto, atual, para os tempos daquele século XVII Aí ele começa a falar dos três As de conquista portuguesa E aí o Vieira, depois que ele faz essa pequena introdução Ele acaba dizendo que Deus abandonou os portugueses E exatamente ele não entende por que que o Deus abandonou os portugueses Porém, agora, Senhor, vemos tudo isso tão trocado Que já parece que nos deixasse de todo e nos lançasse de vós Porque já não ides diante das nossas bandeiras Nem capitaneais como dantes os nossos exércitos Os velhos, as mulheres, os meninos Que não têm forças nem armas com o que se defender Morrem como ovelhas inocentes Às mãos da crueldade herética E os que podem escapar à morte Desterrando-se a terras estranhas Perdem a casa e a pátria Bom, qual é o detalhe? Essa crueldade herética aí O herege seria aquele que não segue uma doutrina religiosa Ou que põe em dúvida Essas verdades dadas pela fé católica Ou até quem sustenta, digamos assim Ideias contrárias às ideias admitidas por um grupo E quem é esse herege é a Holanda São os holandeses A quem o Vieira acaba se referindo E o contexto todo aí do sermão São essas invasões holandesas ocorridas aqui no Brasil Aqui nós temos um sermão político-religioso E detalhe, o Vieira está chamando todos os holandeses de hereges Ele coloca todos na mesma sacola Passar aqui Bom, ele diz que a honra portuguesa vai se perdendo Ou seja, se falar em Portugal Se fala sobre o cristianismo, se fala sobre religião Diz ele Não fora tanto para sentir Ser perdidas fazendas e vidas Se salvar a menos a honra de Portugal Mas também esta a passos contados se vai perdendo E aquele nome português tão celebrado nos anais da fama Já o herege insolente holandês Com as vitórias o afronta E o gentil de que estamos cercados E que tanto o venerava e temia Já o despreza Com tanta propriedade como isto descreve Davi neste salmo Nossas desgraças Aqui ele retoma de novo o início O salmo de Davi E o Vieira diz que há quem ache Que isso que está ocorrendo Essas invasões holandeses, essas brigas É por causa da mudança da monarquia Mas o Vieira diz que o reino Não é de Portugal Mas é de Deus Ocorre aqui ao pensamento Que não é lícito sair a língua E não falta quem discorra tacitamente Que a causa desta diferença tão notável Foi a mudança da monarquia Não havia de ser assim Dizem Se viver um Dom Manuel Um Dom João III Ou a fatalidade de um Sebastião Não sepultara com ele os reis portugueses Então o Vieira está dizendo O reinado aqui não é português O reinado é de Deus Passar O reino de Portugal Como o mesmo Deus nos declarou Na sua fundação É reino seu E não nosso E aí ele vai retomar novamente O salmo de Davi Enfim Porque dorme Senhor Levantai-vos O Davi na verdade Ele acusa o Deus de descuidado E o Vieira vai usar o mesmo artifício Já que ele diz que não vai pregar o povo E sim a Deus E desto usarei eu também hoje Pois o estado em que nos vemos Mais é o mesmo que semelhante Não hei de pregar hoje ao povo Não hei de falar com os homens Mais alto onde saíram as minhas palavras Ou as minhas vozes A vosso peito divino Se há de dirigir todo o sermão Então qual é o cuidado? Ele vai pregar a o próprio Deus Não ao povo Passar aqui E o Vieira segue com a sua ousadia Quero eu Senhor Converter-vos a vós O que venho a pedir ou protestar Senhor É que nos ajudeis e nos liberteis Redime-nos Não hei de pedir pedindo Aqui é um detalhe do Vieira Porque o Vieira é o cara da oratória Dos argumentos Do contra-argumento Ele vai dizer Não hei de pedir pedindo Senão protestando e argumentando Pois esta é a licença e liberdade Que tem quem não pede favor Senão justiça Então lembrando aqui Que o Deus de Vieira É aquele Deus que comanda tudo De cima das nuvens Concreto Dotado de grande inteligência Ou seja Com ele o Vieira pode argumentar Por isso que ele não vai pedir pedindo Ele vai argumentar Pedindo justiça Diz ele Sobre este pressuposto Eu vosei de arguir Vosei de argumentar E confio tanto na vossa razão E na vossa benignidade Que também vosei de convencer Ou seja Ele vai dizer Eu vou te convencer Deus Dos meus argumentos Passando aqui no 2 Ele continua ousado Ele continua repetindo O Salmo de Davi Desperta Porque dorme Senhor E tudo mais E ele vai dizer Querer argumentar com Deus E convencer-o com razões Não só dificultoso assunto parece Mas empresa declaradamente impossível Sobre a arrojada temeridade O que ele vai fazer? Ele vai ter que puxar exemplos bíblicos Homem atrevido de São Paulo Homem temerário Quem és tu? Para que te ponhas a altercar com Deus Ou seja Qual é a ideia dele? Por mais Como um simples mortal Teria ousadia Para argumentar com Argumentar Enfim Com a sabedoria divina Digamos assim E o Vieira agora começa A lançar os seus grandes argumentos Então o detalhe desse sermão Lembrando Vieira alterca a conversa com Deus Diz ele Por mais que nós não saibamos Entender vossas obras Por mais que não possamos Alcançar vossos conselhos Sempre sois justo Sempre sois santo Sempre sois infinita bondade E ainda nos maiores rigores De vossa justiça Nunca chegais com a severidade Do castigo Onde nossas culpas merecem E como do peito Senhor Vos dão de sair Todas as setas Mal poderão ofender Vossa bondade Passar aqui Bom O Vieira Ele vai citar um exemplo bíblico Agora Ele diz que Não está sozinho Nessa empreitada Ele diz que O Jó E Moisés Também já se dirigiram A Deus Com discursos autoritários E tudo mais E Vieira aqui Exatamente por puxar Esses dois exemplos Ele se sente à vontade Para fazer o mesmo Ou seja Se dirigir também De forma autoritário Contra Deus Quando o povo de Israel No deserto Cometeu aquele gravíssimo Pecado de idolatria Adorando o ouro Das suas joias Na imagem bruta De um bezerro Revelou Deus O caso a Moisés Que com ele estava E acrescentou Irado e resoluto Que daquela vez Havia de acabar Para sempre Com uma gente tão ingrata E que a todos Havia de assolar E consumir Sem que ficasse Rastro de tal geração Então ele puxa aí O exemplo do Moisés E ele vai dizer Muita razão tenho eu logo Deus meu De esperar Que a vez de sair Deste sermão Arrependido Pois sois o mesmo Que éireis No passado E não menos amigo Agora Que nos tempos passados De vosso nome Ele puxa de novo O exemplo do Moisés O Moisés disse-vos Olhai Senhor Que dirão E eu digo E devo dizer Olhai Senhor Que já dizem Já dizem Os hereges Insolentes da Holanda Com sucessos prósperos Que vós lhe dais O permitis Já dizem Que porque a sua Que eles chamam Religião É a verdadeira Por isso Deus os ajuda E vencem E porque a nossa É errada e falsa E por isso Nos desfavorece E somos vencidos O que ele está jogando aí Quase como Na verdade Ele está fazendo um joguinho Com Deus Ele está dizendo Os holandeses Estão dizendo Que a religião deles É a verdadeira E a nossa Portuguesa É a falsa E por isso Que tu está trocando O lado Deus Passar aqui Continua É possível Essa mesma fortuna E a fé Triunfem Triunfem as vossas chagas Nas nossas bandeiras E conheço Humilhada E desenganada Perfídea Que só a fé romana Que nós portugueses Professamos É fé E só ela é verdadeira E a vossa Deus Vou passar aqui, aí ele vai dizer, ó, que dirá o tapuia bárbaro sem conhecimento de Deus? Basicamente ele olha para o índio agora, né, para o Brasil, que dirá o índio inconstante a quem falta pia a feição da vossa fé? De novo a questão da inconstância do índio aqui, que tem no sermão do Espírito Santo, né, que o Vieira compara a questão da inconstância da alma selvagem com o mármore e a murta. Ele diz exatamente que o índio é murta, ou seja, tem que estar sempre fazendo a questão da manutenção, ele é inconstante. Que dirá o etíope boçal, que apenas foi molhado com a água do batismo sem mais doutrina? Não há dúvida de que todos estes, como não têm capacidade para sondar o profundo de vossos juízos, beberão o erro pelos olhos. Dirão pelos efeitos que vêm que a nossa fé é falsa e a dos holandeses a verdadeira, e crerão que são mais cristãos sendo como eles. Então aí de novo, ele usa os argumentos para convencer Deus de ficar do lado pelo bom sucesso das armas de Portugal contra as armas de Holanda. Passar aqui. Os hebreus adoraram o ídolo, faltaram a fé, deixaram o culto do verdadeiro Deus, chamaram Deus e deuses a um bezerro. E nós, por mercê de vossa bondade infinita, tão longe estamos e estivemos sempre de menor defeito e escrúpulo nesta parte, que muitos deixaram a pátria, a casa, a fazenda e ainda a mulher e os filhos, e passam em suma miséria desterrado só por não viver nem comunicar com homens que se separam da vossa igreja. Bom, aqui lembrando que essa questão aqui de levar o cristianismo, enfim, teve o seu preço, como ele vai dizer, muitas deixaram a pátria, muitas pessoas, a casa, a fazenda, a mulher, filhos, ficaram desterrados e tal. E aqui lembrando o mar português do Fernando Pessoa, que pode vir uma comparação também, né? O que diz o Fernando Pessoa? Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Ou seja, a ideia de morte aí. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar para que fosses nosso amar. E aí, qual é a ideia? Valeu a pena? Valeu toda essa perda? Claro, tudo vale a pena se a alma não é pequena, se pensar grande. Passando aqui, vai dizer de novo para Deus. Deus, por que vos esqueceis de tão religiosas misérias, de tão católicas tribulações? Como é possível que se ponha a vossa majestade irada contra estes fidelíssimos servos, os portugueses, e favoreça a parte dos inféis, dos excomungados, dos ímpios? Parece-vos bem, Senhor, parece-vos bem isto, que a mim, que sou o vosso servo, me oprimais e afrigais, e a eles, aos ímpios, aos holandeses, aos inimigos vossos, os favoreceis e ajudeis? Pois se há tanta diferença entre nós, ainda que maus, e aqueles pérfidos, por que os ajudais a eles, e nos desfavoreceis a nós? De novo, um conjunto, vários aí de palavras, né? Todas dizendo basicamente a mesma coisa, mas sempre no argumento, sempre na reiteração, sempre na oratória. Passar aqui, vamos para a parte 3. Diz ele, ó. Considerai, Deus meu, e perdoai, se falo inconsideramente, considerai a quem tirais as terras do Brasil e quem as dai. Vai tirar de Portugal e vai dar para a Holanda? Mas deixado isto à parte. Tirai estas terras, aqueles mesmos portugueses, a quem escorrestes entre todas as nações do mundo para conquistadores da vossa fé, e a quem destes por armas como insígna e divisa singular vossas próprias chagas. E será bem, supremo senhor e governador do universo, que as sagradas quinas de Portugal e as armas de chagas de Cristo sucedam às heréticas listas de Holanda, rebeldes a seu rei e rebeldes a Deus? De novo no 13, aqui ele vai reforçando o argumento dele, né, dizendo que, por que Deus está do lado dos holandeses? Passar aqui. Diz ele, tirais também o Brasil aos portugueses, que assim estas terras vastíssimas, como as remotíssimas do Oriente, as conquistaram à custa de tantas vidas e tanto sangue, reforçando o mar português do Fernando Pessoa. Mas por dilatar vosso nome e vossa fé, que esse era o zelo daqueles cristianíssimos reis, que por amplificar e estenderam seu império. Olha o que ele diz, né? Aqui, ele basicamente joga com uma coisa que já foi colocada no que eu botei aqui, né, que é os usidas, do Luiz Vaz de Camões. Olha o que ele diz. Para que abrimos os mares nunca dantes navegados? Para que descobrimos as regiões e os climas não conhecidos? Para que contrastamos os ventos e as tempestades com tanto arrojo que apenas abaixiu no oceano, que não esteja infamado com miserabilíssimos naufrágios de portugueses? Ó, a interjeição, quanto melhor nos fora nunca conseguir nem intentar tais empresas. Então, qual é o detalhe? Nesse canto 1 do Camões, ele diz, Então, aqui nós temos a questão por mares nunca dantes navegados, está dito ali no sermão também. E olha só que legal, né? Diz assim no Camões, E também as memórias gloriosas daqueles reis que foram dilatando o que primeiro? A fé. E depois o império. E se vocês olharem ali, no trecho de cima, diz ele, ó, Mais por dilatar o vosso nome e vossa fé do que por amplificar e estender o seu império. Ele anda juntinho com o que diz os usidas do Luiz Vaz de Camões. Então, parece que ele está olhando aqui para o poema do Camões, que é de 1572. Ele é quase 100 anos antes, né? E está retomando essa questão aí. Passar. Aí o Vieira compara a situação, né? A sua situação, a situação do Josué. Diz ele, Mais santo que nós era Josué. Menos apurada tinha paciência e, contudo, em ocasião semelhante, não falou, falando convosco por diferente linguagem. Se determináveis dar estas mesmas terras aos piratas da Holanda, por que não lhe destes enquanto eram agrestes incultas, sem nada antes? Agora vai dar agora, que já estão colocadas igrejas e tudo mais, o trabalho, né? Dos portugueses. E aí, uma cena em que o Vieira acaba pintando que seria o Brasil colonizado pelos holandeses, né? Entregar aos holandeses o Brasil. Entregar-lhes as Índias, entregar-lhes as Espanhas, que não são menos perigosas as consequências do Brasil perdido. Entregar-lhes quanto temos e possuímos, como já lhe entregastes tanta parte. Põe de suas mãos o mundo, e a nós, aos portugueses e espanhóis, deixai-nos, repudiai-nos, desfazei-nos, acabai-nos. Mas só digo e lembro a vossa majestade, Senhor, que estes mesmos que agora desfavoreceis e lançais de vós, pode ser que os queirás algum dia, e que não os tenhais. Qual é o detalhe aqui? É quase um joguinho sentimental de Vieira com Deus. Ele faz um joguinho aqui. Ele diz, ó, mas só digo e lembro a vossa majestade, Senhor, que estes mesmos portugueses que agora desfavoreçais e lançais de vós, pode ser que um dia queirás, e que não os tenhais. Bárbaro, né? Passar aqui. Não me atreveram a falar assim, se não tiraram as palavras da boca de Jó. Já de novo, ele cita, né, um exemplo bíblico, Jó diz o seguinte, né? Já que não quereis, Senhor, desistir ou moderar o tormento? Já que não quereis, senão, continuar o rigor e chegar com ele ao cabo? Seja muito embora. Matai-me, consumi-me, enterrai-me. Mas só vos digo e vos lembro uma coisa, que se me buscardes amanhã, que não me haveres de achar. Então, busca essas mesmas palavras do Jó, e repete em outro contexto agora, né? Passar aqui. E aí o Vieira vai dizer que vai fazer a mesma coisa, ó. Abrazai, destruí, consumímo-nos a todos. Mas pode ser que algum dia queirás espanhóis e portugueses, e que não os acheis. Holanda vos dará os apostólicos conquistadores, que levem pelo mundo os estandartes da cruz. Holanda vos dará os pregadores evangélicos, que semeem nas terras dos bárbaros a doutrina católica e a reguem com o próprio sangue. Holanda defenderá a verdade de vossos sacramentos e a autoridade da Igreja Romana. Holanda edificará tempos. Holanda levantará altares. Holanda consagrará sacerdotes e oferecerá o sacrifício de vosso santíssimo corpo. Holanda, enfim, vos servirá e venerará tão religiosamente como em Amsterdã, Meldeburgo e Fizinga e em todas as outras colônias daquele frio e alagado inferno se está fazendo todos os dias. Passar aí, vamos à parte 4. E aqui o Vieira vai fazer a intertextualidade com a parábola do banquete. E diz assim, ó. Assim o fizestes na parábola do banquete. Mandastes chamar os convidados que tinhas escolhido. E porque esses convidados se escusaram e não quiseram vir, então admitistes os cegos e mancos e os introduzistes em seu lugar. Quais foram estes convidados e quais são estes cegos e mancos? Os convidados fomos nós, a quem primeiro chamastes para estas terras, e nelas nos pusestes a mesa, tão franca e abundante como de vossa grandeza se podia esperar. Os cegos e mancos são os luteranos e calvinistas, os holandeses, cegos sem fé e mancos sem obras, na reprovação das quais consiste o principal erro de sua heresia. Passar aqui. Bom, o Vieira fez essa intertextualidade com a parábola do banquete, né? Mas detalhe com uma pequena inversão. Na parábola do banquete, o Deus chamou os convidados e os convidados não quiseram vir. Daí que ele chamou os cegos e os mancos. E qual é a diferença que o Vieira vê agora? Os portugueses foram chamados e se apresentaram imediatamente. Mas mesmo assim, Deus vira a cara e prefere quem? Os mancos, que são os holandeses, digamos assim, né? Pois se nós que fomos os convidados, se viemos e nos assentamos à mesa, como nos excluís agora e lançais fora dela introduzis violentamente os cegos e mancos e dais os nossos lugares ao herege? Em tudo, Senhor, parece que trocais os estilos de vossa providência e mudais as leis e as portas, elas assim devem se fechar. Passar. Está determinado em vosso secreto juízo que entrem os hereges na Bahia, o que só a voz representa humildemente muito deveras, é que antes da execução da sentença repareis bem, Senhor, no que vos pode suceder depois. Ó, de novo o joguinho dele aí, né? E que o consulteis com o vosso coração enquanto é tempo, porque melhor será se arrepender agora, que quando o mal passado não tenha remédio. Também antes do dilúvio, estáveis vós muito colérico e irado contra os homens. E por mais que Noé orasse, orava em todos aqueles cem anos, nunca houve remédio para que aplacasse a vossa ira. E aqui ele cita, né, o Noé, o dilúvio, ele vai dizer que mesmo Noé rezando cem anos, Deus não aplacou a ira divina, digamos assim, né, passar. Bom, agora uma cena importantíssima, conhecidíssima, né, do Sermão pelo Bom Sucesso, em que o Vieira passa a imaginar o que seria o Brasil caindo nas mãos dos hereges da Holanda. Então ele vai dizer assim, ó, Fingamos, pois, abre parênteses, o que até fingido e imaginado faz horror. Fingamos que vem a Bahia e o resto do Brasil à mão dos holandeses. O que é que há de suceder em tal caso? Entrarão os holandeses para esta cidade com fúria de vencedores e de hereges. Não perdoarão a estado, a sexo nem a idade. Com os fios dos mesmos alfanges medirão a todos. Chorarão as mulheres, vendo que não se guarda de cor a sua modéstia. Chorarão os velhos, vendo que não se guarda a respeito a suas cãs. Chorarão os velhos, vendo que não se guarda a cortesia a sua qualidade. Chorarão os religiosos e veneráveis sacerdotes, vendo que até as coroas sagradas os não defendem mais. Chorarão finalmente todos, e entre todos mais astimosamente os inocentes, porque nem a esses perdoará, como em outras ocasiões não perdoou, a desumanidade herética. Passar aqui. Bom, detalhe, né? O Vieira vai misturando aí o Antigo e o Novo Testamento e tal, né? Às vezes até mistura Deus e Jesus, né? Mas enfim. Enfim, Senhor, despojados assim os templos e derrubados os altares, acabar-se-á no Brasil a cristandade católica. Acabar-se-á o culto divino. Nascerá ervas nas igrejas como nos campos. Não haverá quem entre nelas. Passará um dia de Natal, e não haverá memória de vosso nascimento. Passará a quaresma e a Semana Santa, e não se celebrarão os mistérios da vossa paixão. Não haverá missas, nem altares, nem sacerdotes que os digam. Morrerão os católicos sem confissão nem sacramentos. Pregar-se-ão heresias nesses mesmos púlpitos, e em lugar de São Jerônimo e Santo Agostino, ouvir-se-ão e alegar-se-ão neles os infames nomes de Calvino e de Lutero. Beberão a falsa doutrina os inocentes que ficarem relíquias dos portugueses, e chegaremos a estado que se perguntarem aos filhos e netos do que aqui estão, Menino, de que seita sois? Um responderá, Eu sou calvinista. O outro, Eu sou luterano. De novo os argumentos do padre Antônio Vieira. Passar aqui. E agora, As entregais desta maneira, senhor, não a pastores, mas a lobos, sois o mesmo, ou sois outro? Aos heresias o vosso rebanho? Aos heresias vai entregar as nossas almas? Como tem dito, e nomeei almas, não vos quero dizer mais. Já sei, senhor, que vos há vez de internecer e arrepender, e que não há vez de ter coração para ver tais lástimas e tais estragos? Aqui o Vieira já está dizendo que tem o poder desse argumento, e está vendo que Deus vai ouvir as palavras dele. E se assim é, que assim o estão prometendo vossas entranhas piedosíssimas, se é que há de haver dor, se é que há de haver arrependimento depois, cessem as iras, cessem as execuções agora, que não é justo vos contente antes o de que vos há de pesar em algum tempo. Bom, e termino aqui com a ideia de que Deus já se arrependeu de ter criado o homem, a obra perfeita, digamos, e que ainda há tempo para mudar as decisões, e claro, se inclinar para o lado português, e contra exatamente Portugal, desculpa, contra a Holanda, e sempre reiterando, sermão pelo bom sucesso das armas de Portugal, contra as de Holanda. E aí a gente encerra na parte 5, onde o Vieira vai apelar para o ego divino, vai levar direto para o ego, né? Senhor, que não podeis deixar de castigar sendo os pecados do Brasil tantos e tão grandes, confesso, Deus meu, que assim é, e todos confessamos que somos grandíssimos pecadores, mas tão longe estou de me aquietar com esta resposta, que antes esses mesmos pecados muitos e grandes são um novo e poderoso motivo dado por vós mesmo para mais convencer vossa bondade. Razão tenho eu logo, Senhor, de não me render a razão de serem muitos e grandes nossos pecados, e razão tenho também de estar em vós, pedir a razão, porque não desistir de os castigais. Lembrando que ele sempre coloca trechos em latim aqui. Passando, ele segue com as palavras de Jó, e diz, Se eu fiz, Senhor, como homem em pecar, que razão tendes vós para não fazer como Deus em me perdoar? Pequei? Que mais posso fazer? Ou seja, Deus, quando perdoou Jó, ganhou muita glória, porque a ideia é de que pecar é desejável porque dá a oportunidade do perdão divino, né? Então ele está dizendo isso aí. Não digais que não nos perdoais, porque são muitos e grandes os nossos pecados, que antes, porque são muitos e grandes, deveis dar essa grande glória, grandeza e multidão de vossas misericórdias. Ou seja, nós pecamos, mas nós temos a oportunidade do perdão. E aqui ele acaba encerrando, passa aqui, ó, acaba encerrando o sermão clamando por Nossa Senhora, aquela que deu à luz não a um ser qualquer, né, mas ao próprio Filho de Deus, e meio que num argumento de autoridade agora. Perdoai-nos, Senhor, pelos merecimentos da Virgem Santíssima. Perdoai-nos por seus rogos, ou perdoai-nos por seus impérios. Que, se como criatura vos pede por nós o perdão, como mãe, vos pode mandar e vos manda que nos perdoeis. O argumento de autoridade aí, né? Perdoai-nos, enfim, para que o vosso exemplo perdoemos. E perdoai-nos também, a exemplo nosso, que todos desde esta hora perdoamos a todos por vosso amor. E termina dizendo amém. Ou seja, está aqui o sermão pelo bom sucesso das armas de Portugal, o título é bem autoexplicativo, tá? Que Deus não fique do lado dos holandeses, já nessas invasões, mas que fique do lado dos portugueses. Vieira aqui conversa com Deus, alterca com Deus, ou seja, não pedindo, mas argumentando, cita trechos bíblicos e tudo mais, e é o homem da oratória, né? Enfim, então esse aqui é o nosso sermão pelo bom sucesso das armas de Portugal contra as de Holanda. Até o próximo!